Beleza rapaziada, como vocês puderam ver aqui eu tô no lugar aqui já né, da raid É bem aqui que vai acontecer a raid Aqui vai ter um placar de quem terminar a raid mais rápido Aqui já tem alguns caras aqui que são absolutamente viciados Que já tão aqui no topo aqui né E bom rapaziada, eu vou explicar direitinho pra vocês Eu já vou lá pro Discord já pra explicar de boas aqui pra vocês Vambora Beleza rapaziada, chegando aqui no Discord Tá aqui ó, mini update 3 em uma hora Ele anunciou esse aqui às meio dia e vinte, meio dia e dois na verdade né Ele anunciou esse mini update aqui Ele aqui já tinha anunciado esse aqui, essa parte eu já falei sobre o mini update Aqui ele fala, cap de arrow, fight, distance e pvp, anti dungeon Tipo, calma aí, deixa eu dar uma traduzida mech aqui pra vocês, beleza? Beleza rapaziada, tá aqui o vídeo, o traduzido aqui né Essa parte que ele disse aqui ó A mini atualização 3 em uma hora Aqui em cima ele escreveu isso né E aí a carinha aqui A distância de voo da flecha limitada em pvp e masmorra né Essa aqui é da demo art do Yahaba né Como eu tinha dito no vídeo anterior A demo art do Yahaba ela perseguia muitas distâncias né Ela subia muito assim, ia pra cima dos picos de montanha no pvp E tirou da masmorra também que vai parecer um pvp Removido, cura e escalada do pvp Masmorra a cada duas horas com todos os chefes do jogo E você recebe recompensas por completá-la Aí aqui pra baixo aqui rapaziada Vamos ver primeiro esse vídeozinho aqui Vamos ver o que ele tá falando Ah esse aqui ele tá mostrando basicamente Onde que fica o lugar da dungeon né Ele comprou a dungeon aqui né Tá no mapinha, tem um spawn no mapinha Mas ele persegue todo um caminho aqui ó É lá da vila que ele bate em que ele sai E vai diretão lá pra frente E lá na frente tem os pilares ali E aparece a dungeon aqui rapaziada Muito safe Ou então você pega o cavalo mesmo Clica na dungeon e chega lá de boas Bora ver o próximo vídeo aqui Esse próximo vídeo que é da Aero né Da flecha voadora né rapaziada Que ele tinha falado que ia tirar do pvp Você viu que agora ela voa baixo Não voa mais alto que aquilo ali E além disso ela não Ele removeu a escalada também né Cadê? Tava escrito aqui Que ele removeu a escalada É Aqui ó Mas morre em escalada A cada... Não Viajei Viajei Mas bom rapaziada Esse aqui Esses são os dois vídeos E eles ainda lançaram Alguns códigos né Mini Update 3 Mini Update 3 Race Reset E Mini Update 3 Break Reset Então tipo Um código é de spins Os outros dois é de Resetar a corrida E de resetar a respiração Vamos ver o que ele falou mais aqui ó Ó Também haverá um código Como qualquer outro Mini Atualização Lê antes de usar os códigos mano Esse cara aqui escreveu Red Before You Use The Golds Bro BTW Se você aparecer no Dev Play Se apenas pule da borda Eu não entendi foi nada Mas tá tranquilo É o seguinte rapaziada Então vamos voltar pro jogo aqui Bom rapaziada Sobre esse terceiro Mini Update Que os devs lançaram Basicamente é isso Sobre a Ride aqui né A Ride acontece de duas em duas horas Você tem que solar todos os boss né Do jogo aqui dentro dessa Ride No menor tempo possível Pra você aparecer naquela tela Ali se você quiser é claro E além disso Você consegue todas as gotas né Então basicamente esse lugar Vai ser vai ser um lugar De dropar muito item sabe Vai dropar muito item Vai conseguir qualquer tipo de item Não vai precisar ficar lá na seleção Final matando o Red Demon E bom rapaziada Antes de mais nada aqui Eu já vou liberar aqui pra vocês Os códigos né Beleza então Sem mais delongas aqui Eu vou colocar o código aqui Pra vocês rapaziada O primeiro código aqui é Mini Update 3 Bridge Reset Que é de resetar a respiração O segundo código aqui é Mini Update Race Reset né Que é de resetar a corrida Se você for um Oni Ou se você for um Hashira Um Hashira não Um Exterminador do futuro Um Exterminador de Onis né E o último código aqui é Mini Update 3 Normal como todos sabemos né Tem um inconveniente aqui Me atacando Mas deixa o cara né Já me matou 3 vezes aqui Pedi pra ele pra gravar Mas infelizmente existem Alguns animais no meio do jogo né Que não raciocinam Mas tá tranquilo Isso é normal rapaziada Se abalar por isso Não faz sentido Esse aqui é o terceiro Mini Update né Mini Update 3 E bom rapaziada Esses aqui são os códigos né Eu vou voltar agora pro vídeo Então é isso né rapaziada Eu acabei de ser assassinado aqui Pelos inconvenientes ali né Mas esse terceiro Mini Update é esse né Eu mostrei o videozinho aí Que eles mandaram né De como chegar naquela danjão A partir da vila que ele bate Mandei também o Mostrei o videozinho também da flecha né O voo da flecha agora Não é mais permitido Subir a alturas inimagináveis né Que nem a flecha da Arrow lá subia Mas isso parece que é só no PVP E dentro dessa nova Mas morre né Da dungeon aqui Bom rapaziada Então sobre esse Mini Update 3 Que lançaram agora O video é basicamente esse né Lançaram uma raid né Que vai ter todos os bosses E você vai ter que bater nos bosses lá Ganhar deles Você vai conseguir todos os drops deles né As vezes alguns dropam muito Ou você não dropa nada E eu acho que vai ser um pouco difícil né Não vai ser tão fácil assim De fazer essa raid Eu As vezes Talvez eu vou tentar fazer né Essa raid aí Qualquer hora dessa Vou pegar minha respiração de volta Do trovão né E vou concluir essa raid aí E bom rapaziada Na dúvida Qualquer coisa aí É isso aí mesmo Comenta aí embaixo Se você teve alguma dúvida Sobre esse terceiro Mini Update As curas agora do PVP Também não estão desativadas né Não tem como curar no PVP mais E bom rapaziada E bom rapaziada Sobre o vídeo é isso né Eu peço fortemente aí Que você se inscreva no canal Dá um like no vídeo Ative o sininho das notificações Porque 80% das pessoas Que assistem esse canal aqui Rapaziada 83% eu acho né Não são inscritos E bom rapaziada Eu peço que se inscreva no canal Me dá uma fortalecida Mac aí Muito legal Muito divertido Eu trago um conteúdo Muito bom aqui pra vocês Eu tento trazer o meu melhor aqui E bom rapaziada Eu vou indo nessa No mais Até um outro vídeo Valeu rapaziada